Olá, tudo bem? A você que nos assiste através do portal Pinaria, sejam bem-vindos a esse quadro. A partir de agora, todas as quintas-feiras, você tem o Quinta-feira Notícias, que é um bate-papo, informações da saúde, informações da cultura, do esporte e da política aqui de Senador Guilherme. Olá, aqui com a gente, nos nossos estudos provisórios ainda, a Jucilane, que é assessora da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Pereira. Jucilane, ela é enfermeira, trabalha na Secretaria de Saúde do Pinaria, obrigado. Seja bem-vinda aqui aos nossos estudos, claro que não é um estúdio moderno, mas seja bem-vinda. É um prazer. Então, nós, através da Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Pinaria, em nome da nossa Secretaria de Saúde, a Rosana, nós vamos estar fazendo uma homenagem ao Dia da Mulher através de uma Semana da Saúde da Mulher aqui no município. Como é que vai acontecer essa semana em homenagem à saúde da mulher? Então... Que, na verdade, vai ser uma prática, né, da saúde da mulher. É, a gente vai estar só intensificando a questão da saúde da mulher, né, através das... Trabalhando as doenças que mais afetam as mulheres, que é o câncer do colo do útero, o câncer de mama, falar um pouquinho sobre planejamento familiar, né, que é quantos filhos, a hora de parar a gravidez na adolescência, que hoje a gente sabe que o município está enfrentando esse problema, né, de gravidez na adolescência. Nós temos muitas adolescentes gestantes, então a gente precisa cuidar das nossas mulheres, né, ainda jovens, nós precisamos cuidar disso ali e oferecer mais orientação sobre esse planejamento familiar. Essa semana ela vai acontecer em local fixo? Onde é que vai ser? Vai ser no Sport Saúde, na própria Secretaria? Como é que vai ser? Nós vamos fazer de tudo para pegar essa mulherada. Nós vamos primeiro, vamos ter uma abertura. Essa semana vai acontecer do dia 5 ao dia 9 de março, né, porque é o mês de marcha, é o mês da mulher, né, comemorando o dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, no dia 5, a gente vai estar fazendo uma elaboração na praça, na praça de Fontenegre, né? É, praça de Fontenegre de Casa. Isso. É, vai ser um ato, o que vai ter no dia? Nesse dia, nesse dia, nós vamos ter a participação de aproximadamente 30 estagiários do CETEC, que é o Centro de Educação Técnica Especializado do Acre, né, vai vir as supervisoras, as enfermeiras lá dessa escola técnica, e eles vão estar fazendo, vão estar oferecendo essas orientações, né, com as palestras, entrega de folhetos, vão estar fazendo também, nós vamos montar uma tenda, na qual eu quero convidar as mulheres pra vir, pra estar fazendo o exame da mama, a gente vai ter essa tenda, com as enfermeiras, e a gente vai estar fazendo a palpação da mama, e a orientação de como detectar o câncer de mama. Então, detectar o módulo, pra que possivelmente essa mulher vá a uma unidade de saúde, pra passar por um médico ginecologista. Então, esses profissionais vão estar, vão estar como doutores da alegria, né, que a gente vai estar fazendo... Doutores da alegria são palhaços? São, são palhaços, são pessoas que são, os próprios técnicos de enfermagem vão estar fantasiados, né, e aí eles vão estar ali, montados, a gente vai estar com as tendas, eles vão estar fazendo esse trabalho de orientação. Vai ter também uma profissional de educação física, na qual vai estar fazendo uma ginástica laboral, com as pessoas que vão estar participando. Por isso que a gente precisa de fazer com que a população venha participar, que as mulheres venham participar, pra que a gente tenha um bom número de pessoas ali com a gente, pra que a gente consiga passar essas informações. Porque não adianta a gente fazer toda essa mobilização e a gente não ter a participação. E nós vamos ter também, durante essa semana, o PCCU, né, que é o exame preventivo em todas as unidades de saúde. As enfermeiras vão estar lá após, só pra fazer o PCCU, não precisa fazer agendamento, tá? É só chegar lá, as enfermeiras, em todas as unidades de saúde, vão estar esperando vocês pra poder fazer o exame preventivo. Porque a gente quer acabar, a gente quer pelo menos prevenir ou diminuir a incidência de câncer de colo uterino e de câncer de mama que está tendo com os casos. Então, portanto, aí uma dica interessante a você que nos assiste através desse vídeo, postado no portal Quinaria, onde a enfermeira Juscelani, da Secretaria Municipal de Saúde, convoca, né, faz um chamamento para todas as mulheres aqui do Quinaria a participar desta grande semana. Quando vai acontecer? Vamos repetir, novamente, pra quem está assistindo. Vai ser no dia 5 ou dia 9 de março. A gente vai iniciar às 8 horas. No dia 5, que vai ter todo esse momento com o exame da mama aqui na praça, vai ser só o dia 5 que vai ser a abertura da nossa semana da mulher, né? E também vai ter o trabalho da ação social, também vai estar desenvolvendo aqui algumas ações, né? Então, aí nos outros dias nós vamos estar fazendo esse trabalho dentro das unidades, pra fazer o exame preventivo dentro das unidades e alcançar um número melhor, um número mais elevado de exames preventivos pra detectar o câncer do colo uterino. Obrigado, Juscelani, pela tua participação aqui com a gente, a nossa primeira entrevistada desse quadro, e aí fica aberto a você para as considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, né? E seja bem-vinda, né? O Quinaria está chegando há aproximadamente dois meses e já está prestando relevantes serviços a nossa Secretaria de Saúde e aos nossos munícipes guiomanenses. A gente também quer agradecer em nome da Secretaria de Saúde, também a Secretaria, né? Por essa oportunidade e a gente agradece, porque através desse momento a gente consegue convocar e chegar a essa população feminina, ou masculina também, porque o homem também pode ter o câncer, né? De mão. E pra que venham participar com a gente dessa grande semana da saúde da mulher. Obrigado, nós voltamos na próxima quinta-feira com debates. Pode ser sobre saúde, pode ser sobre política também, pode ser sobre cultura e esporte. Enfim, você define o assunto. Obrigado a todos, tenham uma ótima semana.